E hoje eu vou falar sobre autoridade digital para políticos nas redes sociais e vou analisar um perfil do Instagram aqui e as dicas que eu vou dar para esse perfil eu tenho certeza que servem para você. Então fica aí, inscreva-se no canal, deixa seu like, até comenta aqui embaixo, pode me xingar aqui embaixo e fique esperto que vai começar e o bicho vai pegar. E a pergunta que eu vou responder hoje é Quero criar reputação política e virar autoridade no meu meio usando as redes sociais. Como eu faço? Primeiro, a gente precisa pensar que as pessoas adoram usar termos, né? As pessoas gostam de termos bonitos, branding, social media, YouTube e qualquer coisa desse tipo. E as pessoas acabam usando esses termos todos sem saber o que eles são, o que eles significam. Então, quando a gente fala de autoridade, né? Tem gente aí pensando que ele quer virar autoridade, ele quer virar doutor, ele quer apontar o dedo na cara das pessoas igual a Lumena e todo mundo ficar quieto e obedecer ele. Não, não é isso. A autoridade nas redes sociais é as pessoas, por meio dos conteúdos que você produz, do conhecimento que você passa para as pessoas, da forma como você se posiciona, da sua formação cultural e acadêmica, as pessoas olharem você como uma autoridade em determinado assunto ou determinado nicho. Então, vamos pensar num exemplo bem tosco aí. Aquelas pessoas que ensinam a fazer maquiagem em casa, né? O João Make, Pedro Make, Ana Make, tal, que a pessoa grava vídeos fazendo automaquiagem e colocam o resultado antes e depois da maquiagem e tal, e produzem conteúdos, os melhores produtos para maquiagem, os melhores produtos para remover maquiagem, para tratar a pele, etc. E que tem um público que consome esses conteúdos, essas pessoas são autoridades. Autoridades em maquiagem. Ou seja, o Pedro lá da Bahia, ele acompanha o canal da Ana aqui do Rio Grande do Sul, que faz maquiagem. E ele quer saber sobre maquiagem, ou aparece um conteúdo da Ana no feed dele sobre maquiagem, ele fala assim, pô, isso é verdade porque foi a Ana que falou, e a Ana entende porque foi a Ana que me ensinou a fazer maquiagem. Então, isso é ser uma autoridade digital. Mas como é fazer isso na política? É simples. Primeiro que o político, ele não precisa falar só sobre política, ou unicamente sobre política. Ele pode incluir a política nos assuntos que sejam relevantes para as pessoas, incluir seu posicionamento e etc. Mas não só sobre falar sobre política. Então, é importante que o político tenha alguma atividade, ele tenha algum conhecimento específico. Então, por exemplo, se ele é pastor, ele pode falar sobre religião, sobre Bíblia, fazer pregação, a visão cristã sobre o aborto, sobre a descriminalização das drogas, sobre a vacina que está aí em discussão e etc. Ele falar sobre versículos bíblicos, estudos teológicos e etc. Ou ele pode ser advogado. Então, ele falar sobre direitos, políticas públicas, garantias de benefícios, como entrar com uma ação contra o Estado para conseguir tal benefício ou tal coisa, instruções gerais sobre direito, o que você precisa para processar um comércio que te aplicou, um golpe, etc. e tal. Ele também pode fazer, se ele for um advogado. Se ele for um professor, ele pode dar dicas sobre como estudar em casa, sobre como não se perder com as aulas online, livros que podem cair num vestibular, no Enem, em temas de redação para o Enem, tem diversas formas. Mas e se ele for só político? O cara é só político, ele não tem outra utilidade, ele não veio de lugar nenhum, ele nasceu da política e ele só vive da política. Populariza a política para as pessoas. Então, por exemplo, eu sempre, sempre quando eu vou fazer um trabalho com um presidente de câmara municipal, seja no interior ou onde for, eu acho que a formação e a informação política, e as pessoas geralmente enxergam a câmara municipal como um lugar de vagabundo, que não produz nada, etc. Eu sempre tento trazer a questão da formação e informação política. Porque as pessoas dizem isso porque elas não sabem o que a câmara faz. Então, mostrar quais são as funções de um vereador, o que o vereador pode e o que ele não pode fazer, como é que funciona para um projeto tramitar, a população pode propor projeto, como é que faz, etc. Se a população tem um problema, como é que ela acessa os vereadores para cobrar esse problema? Ou o vereador pode ele mesmo cobrar o problema? Ele pode mostrar como era o lugar antes, como ficou depois que ele foi lá e cobrou, qual era a situação daquele bairro antes dele ir lá e brigar e tal, e como ficou depois. Mostrar depoimentos das pessoas falando, olha, o vereador X, eu vivi aqui alagada, minha casa alagava inteira, o vereador X veio aqui e tal, foi, cobrou o prefeito e agora foi feita a obra, agora minha casa não alaga mais, eu posso sair na chuva, não tem problema nenhum, etc. Tem várias formas de você mostrar, informando as pessoas, divertindo as pessoas, e sendo útil às pessoas que estão lá assistindo, consumindo o seu conteúdo, que você é autoridade em algo. Então assim, na pergunta não está escrito o que você faz, ou o que fazia, ou quem é você. Mas tenta saber algo que você tenha talento, por mais até distante da política que seja, e mostre para as pessoas que você sabe daquilo, transmita conhecimento sobre aquilo, divirta as pessoas com aquilo, entretenha com conteúdos interessantes, divertidos, dramáticos, com emoção, de todos os tipos, sobre aquilo. E se coloque como um canal para ajudar as pessoas a fazerem mais, ou a conseguirem mais, ou a resolverem os seus problemas, sobre aquilo, sobre aquele tema que você escolheu falar. Isso é ter autoridade nas redes. Aí você pode impulsionar seu conteúdo para chegar para mais pessoas, você pode profissionalizar o seu conteúdo. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio legalzão, gravando e etc. Tem muito jeito. O único jeito que não dá para construir autoridade, é postando foto de coisa que você já fez, foto posada, que não vai servir para nada, ninguém vai se interessar, ninguém vai se divertir, ou se entreter, ou se emocionar, ninguém vai aprender nada, e aquilo não vai ser útil para ninguém. E hoje eu vou avaliar aqui o perfil de uma mulher. O Edna Mendonça. Ela deixou lá no Instagram para eu avaliar. O Edna é W-E-D-N-A Mendonca. O Edna Mendonça é o perfil que a gente vai avaliar hoje aqui, e a dica para ela pode servir para você. O Edna, seu perfil é muito, muito legal. Gostei de verdade. Foto, bio, link. A produção de conteúdo também muito legal. Talvez pela facilidade que você já tenha de ser, ou de ter sido vereadora na sua cidade. Isso facilite a produção de conteúdo, você já está mais acostumada. Então, assim, tem pouco a corrigir, mas sempre tem uma coisinha que dá para melhorar. Por exemplo, muito card. Muito card. Você vai olhar o meu canal aí, ou o meu perfil no Instagram, você vai falar, mas ele também só usa card e tal, e etc. Mas eu não preciso construir a minha trajetória humana para ninguém. Ninguém precisa gostar da minha pessoa, porque as pessoas só me seguem por causa dos meus conteúdos. Ninguém me segue por causa dos meus olhos verdes. Ninguém me segue porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou uma pessoa confiável do ponto de vista de me escolher para candidato, porque eu sou uma pessoa simpática, porque eu sou um bom pai, porque eu sou uma boa mãe. As pessoas me seguem porque querem aprender os meus conteúdos, e a forma mais fácil que eu tenho de passar conteúdo, o meu objetivo é esse, é por meio do card. Só que o político não tem só esse objetivo de passar conteúdo, de repassar conhecimento. Ele precisa, a todo momento, trabalhar o posicionamento dele, que espaço ele ocupa nesse cenário eleitoral, nesse cenário político da cidade dele, e, principalmente, trazer a questão da humanização, trazer as pessoas para perto dele, usar as redes sociais como um encurtador de caminho entre ele e o eleitor. E aí, com um card, com um desenho e tal, e etc., a arte, letras, etc., essa comunicação se torna mais fria, porque ela é usada simplesmente para passar uma informação, para passar um conhecimento, e pouco para humanizar, para aproximar, que é o que deveria ser o seu objetivo. Então, por exemplo, tem fotos suas, igual eu vi uma foto com, acho que foi do nascimento do seu filho, muito legal. Esse é o tipo de foto muito legal de se usar, e que você pode, de repente, um card desse, substituir por uma foto sua. Então, sei lá, vai falar sobre um posto de saúde, sobre a vacina, ao invés de colocar lá, arte, posto de saúde, vacina, não sei o quê, colocar quando você era vereador e foi vacinado, ou quando você foi fiscalizar um posto de saúde, ou quando você encontrou vacinação de idosos, encontrou e abraçou uma senhora idosa, isso vai te aproximar muito mais das pessoas, por meio da produção do seu conteúdo. Fora isso, frequência. Esse é um problema recorrente. Eu vi ali, na média, espaços de 5 até 12 dias sem um post. Ou seja, melhora a sua frequência. E como é que você pode fazer isso? Eu vi que você foi candidata a prefeita e tal, acho que não conseguiu a eleição, mas quer continuar e quer ser candidata a prefeita de novo. Se você vai ser candidata a prefeita, fale sobre a sua cidade, fale sobre os problemas, sobre as conquistas, o que está acontecendo na sua cidade, o que está na boca do povo. Produza mais sobre a sua cidade, não só a prestação de serviço pura, do que vai abrir tal hora, vai fechar tal hora, começa a vacinar tal pessoa, para e tal. Mas, principalmente, mostrar as mazelas, os problemas, o cotidiano, o que está acontecendo com as pessoas, como a política tem impactado positivamente e negativamente na vida das pessoas. Isso vai te dar mais fôlego para mais produção de conteúdo. E aí, seu perfil que é bom, vai ficar incrível. Parabéns, mas dá para melhorar. Galera, espero que vocês tenham gostado de hoje, da pergunta que eu respondi hoje, do perfil que eu analisei hoje. Semana que vem tem mais. E toda semana, eu estou abrindo caixa de perguntas lá no Instagram, para o pessoal deixar uma sugestão de perfil para eu analisar, e uma pergunta para eu responder aqui. Então, é o seguinte, se você não me segue lá no Instagram, procura aí, está por aí, me siga lá, e quando eu abrir a caixa de perguntas, deixa sua pergunta lá, que eu vou responder, e você vai ver sua pergunta respondida aqui, ou o seu perfil analisado aqui. E, para assistir aqui, inscreva-se no canal, e se não deixou seu like nesse vídeo lá no começo, deixa agora. Tá? Tchau!